Sejam bem-vindos para mais um vídeo, hoje eu tô nesse belíssimo jogo que é o Mario Kart, cara. Eu não tive oportunidade de jogar quando ele foi lançado, mas agora eu tô tendo oportunidade, então eu vou trazer pra vocês aqui, cara. Eu joguei uma partidinha, eu não vou negar pra vocês, eu joguei uma partidinha aí e eu vou jogar outra com vocês, cara. Eu gostei muito, cara. Vamos começar então, bora. Eu tô jogando aquele emolador que eu gravei pra vocês. Se vocês não viram o vídeo, tá aparecendo aí em cima, tem algumas atualizações que eu vou tá ponhando aí na descrição pra vocês, beleza? Naquele vídeo lá. Então vamos lá correr pra vocês jogar qualquer jogo que vocês quiserem, cara. Antigo. E ele é do Nintendo 64, tá bom? Pra quem não sabe ainda, né? É quem sabe, pelo amor de Deus, né? Vamos selecionar um player aqui, cara. É, vamos ver quem que a gente pega. Tá aqui a gente pega a princesa, o Luigi, o Mario, o Donkey Kong, o Yoshi. Tá aqui a gente pega. Acho que eu vou pegar esse aqui, eu gostei desse aqui, achei bonitinho. Bora nesse aqui então. Ok. Ah, vamos pegar tipo um mapa aleatório aqui, o jogo vai escolher pra gente, beleza? Bora começar. Vamos começar a acelerar o nosso carrinho aqui também, né? Vai. Vamos começar a alcançar os carinhas já. Vamos começar a alcançar os carinhas já que eu falo com vocês. Começa a alcançar o nosso ranking em quarto lugar, entendeu? Eu tô no primeiro, ó. Nossa, cara, que emoção, mano. Vamos ser rápido, vamos ser rápido. Não vamos ficar bobeando, não, senão esse aqui é espaço muito rápido, a gente. Então a gente não pode ficar bobeando, cara. Se passar, a gente joga cogumelo. Se passar, a gente joga cogumelo. Ou casco, sei lá o que é esse negócio aqui, mas tudo bem. É, tô passando cogumelo ou não, Saria, vai me estragar tudo, peraí. Vamos continuar o primeiro lugar, cara. Não quero perder, não. Ah, lembrando, eu vou tá fazendo live sábado e domingo, cara. Fazendo live de jogos antigos mesmo. Vocês vão adorar, velho. Fazer live e compartilha pra todo mundo aí que eu vou fazer live, cara. Pra as pessoas conhecerem. E é a minha primeira live aqui no canal, cara. Uma das primeiras lives minhas. Ah, acho que agora é que eles não pegam nem a pau mais. Ah, você não vai derrapar o carrinho, nem a gente pega você mesmo. Ah, não, 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 Saria já agora, velho. Não, velho, volta aqui, volta aqui. Primeiro lugar é meu, filho. Primeiro lugar é meu. Sai, princesinha, sai, princesa. Oi. Não, 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 não. Merda. Ah, é? Não acredito, não. Não acredito, cara. Na última volta, eu não vou perder. Sai, sai, sai. Primeiro lugar é meu. Sai, primeiro lugar é meu, cara. Oxi, vocês estão achando que é o quê, rapaz? Que é o quê? Que, 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 que? Não, não, não. Nossa, velho. Aqui tá muito perto, mano. Da linha de chegada. Ufa, ainda bem que aquela princesinha rodou. Alcança o Luiz. Alcança o Luiz. Alcança o Luiz. Isso. Ufa. Ai, cara, não vou perder, não. Olha, a linha de chegada tá ali. Imagina se eu perco, velho. Ai, primeiro lugar. Ufa. Mano, eu tenho muita vontade de jogar o Mario Kart novo, velho. Mas enquanto a gente não tem oportunidade, a gente vai jogar esse aqui mesmo. Que é muito legal também. Outro mapa. Esse mapinho de terra. Não sei se é muito bom não, mas vambora. E eu vou continuar saindo aqui meu, meu kartzinho. E a gente não vai perder. Aqui acho que é por causa que é terra. Acho que vai... Ai, sai. Olha que jaguariza, velho. Ai, eles não... Ai, eles estão fritos comigo agora. Eles estão fritos. Eles estão fritos comigo. Ai, é, jaguar. Agora vocês vão ver. É bom pra tosse. Eu tô em terceiro lugar. Já que eu pego vocês, seus... Que raiva. Ah, não tô em terceiro lugar, não. Nem tô no ranking ainda. O que... Merda. Adeus, mano. A vaquinha gritando. Ah, aquele jaguariza que jogou pra fora. Agora eu vou... Eita, vira. Eu vou prestando atenção no mapa. Não tava virando. Ah, aquele jaguariza que tava jogando pra fora. Agora eles vão ver, rapaz. Agora eu vou prestando atenção aqui. Senão você... Se roda mesmo. Olha, eu tô atrás do Yoshi. Tá ali do cavalinho do Mario. Ai, que complicado. Tem muito relevo, velho. Nossa. Ora. A princesinha travou. Eu tô em segundo lugar. Ai, que emoção. E você viu que eu tava em último. Evolução. Volta aqui. Olha, 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 olha. Olha, estranqueira. Olha, estranqueira. Que senhora? Eu vou colocar a princesa fora. Ai, cara aí. Não pula nem mim, velho. Ai, primeiro lugar. Ai. Não bate, não bate. Primeiro lugar. Nossa senhora. Agora a gente não pode bobear, cara. Que aqui, no final, corrida já. A gente não pode bobear. Não pode soltar o acelerador. A gente não pode fazer... Sai, precisa. Se manda. Oxi. Vai lá atrás do Mario que você ganha mais. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Você não vai passar eu. Você não... Você não vai passar eu. Vou pôr um nitrozinho aqui que você não passa eu. Olha o Luigi que tá atrás de mim. Olha o Luigi. Filha da... Desgranha. Ai. Não, 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 não. Ai, tô no final de life. Filha... Nossa, cara. Que raiva que eu tô, velho. Na moral. Ah, não acredito, velho. Que eu perdi. Vai pro segundo lugar, pelo menos. Ufa, segundo lugar. Cara, mas que droga, mano. Aquele filho da puta, velho. Me jogaram. Ah, não acredito nisso, velho. Ah, tá bom. Pelo menos no segundo lugar. No segundo lugar, tá bom. Ai, eu fiquei no rank. Uh. Bora pro terceiro round aqui. Vamos acelerar. Ai, ai, ai. Agora que é na água, filho. E eu... Hoje, agora. Ah, o macaquinho tá ali... Logo ali na frente. Então... Se eu pegar ele, eu já tô no rank, então. E eu vou rodar nessa... Véio, eu sabia. Um gritinho do outro. Ih. Vai, vai, vai. Cata aquele dali que eu vou pegar aquele dali. Eu tô no rank, já. Eu só não sei o nome disso daí. Eu tenho até a brinqueda dele, mas eu não sei o nome daquele bagulho ali. Ah, peraí. Vai, banana aqui. Ai, merda de árvore. Caralho. Ah, não, 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 não. O Mario tá bem... Acho que o Mario tá bem atrás de mim. Não! Para de ficar batendo, cacita. Falei que o Mario tá atrás de mim. Nossa, velho. Não posso perder, não, cara. Eu não posso perder, cara. Porque aqui eu sou pro player no... No Mario Kart, cara. Sou pro player. Ai, 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 ai. Que jaguareza. Ah, vai. Oi, ó. Oi, ó. E eu tô sobremesso. Peraí. Vai, acelera essa caranga aí, rapaz. Ó, o carrinho tá peidando. Vai. Eu vou pular na merda, essa merda, essa merda, ninguém. Vai, vai. Olha, se eu pegar o Luigi aqui, ó. Lá, é a... É a faca e a manga, rapaz do céu. Sai fora. Sai fora, Luigi. Fica em quarto lugar, que é bom pra você. Ah, seu tranqueiro, peraí, seu tranqueiro, peraí, então. Peraí, seu tranqueiro. Você vai ver. Ufa, deve ter que não bater naquelas artes, não vai rodar de novo. Sai fora, Luigi. Sai fora, cara. Sai fora. Eu não vou deixar você passar, eu não, cara. Sinal de lap, agora. Eu tenho que alcançar a princesa, eu tenho que alcançar a princesa. Eu tenho que alcançar a princesa. Ai, quebrado. Não. Ali. Ela tá ali. Ela tá ali. Eu vi ela. Ela tá ali. Ela tá ali. Vem aqui, sua princesinha. Eu sou o Mario. Vem aqui. Eu vou te salvar dos monstros. Ah, é? Tu achou errado, rapaz. Ah, não. Não roda, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô em primeiro lugar agora e se eu rodar eu vou ficar muito puta. Muito obrigado. Não! Não! Eu não tô acreditando nisso. Não! Passou. Não, passou, Luigi. Passou, Luigi. Parei de palhaçada. Parei de palhaçada. Não, não. Em segundo lugar. Olha aqui, filha da puta. Ah, não tô acreditando nisso, velho. Ah, não. Não tô acreditando nisso. Merda. Ah, que bosta. Ah, não tô feliz, não, velho. Tô feliz, não. Tô feliz, não. Ah, vou jogar uma mão, mãe, mano. Não é uma parte de agora, eu vou ganhar no primeiro lugar. Não é possível que eu sou o primeiro, eu ganho no primeiro lugar. Não é possível isso, cara. Não é possível. Vai bater na sua voz agora. Olha que banda de filha do... Ai, merda. Dois do... Ah, não. Não tô acreditando nisso aqui. Ah, não. Eu fui... Eu fui friar essa... Opa. Mas deu chance pra mim aqui, rapaz. Rapaz. Olha que jaguareza desses negócios, velho. Olha que jaguareza. Depois eu falo que eu não vou pegar nenhum. Ah, tu não fica bravo aí. Mas olha que jaguareza aqui, essa merda. E filha da puta essas bananas, esses macacos que ficam comendo banana e jogando aqui. Que raiva. Olha que jaguareza. Que merda desses caras, velho. Achei que era o Luiz que tá em primeiro lugar, mas não. Sabe quem tá em primeiro lugar? Sabe quem tá em primeiro lugar? Tu sabe quem tá em primeiro lugar? O cogumelinho mesmo aqui, rapaz. Nossa senhora. Ah, não acredito nisso. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando. Velho, eu tô ficando um puto com esse jogo. Ficando puto. Olha, a sorte tá conspirando em mim. E essas merda dessas bananas de novo. Que raiva. Eu tô odiando essas bananas. Nossa senhora. Ai, vai, vai. Passa logo, passa logo, passa logo, passa logo. Passa logo, passa logo. Ai, passa logo. Filha da puta de brinca. Foda. Não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Vai, 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 vai. É em primeiro lugar. Ai, ai, ai. Graças a Deus. Ai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ufa. Nossa, tô não acreditando, velho. Graças a Deus. Então, esse foi o vídeo. Espero você ter gostado muito. Deixa o like aí embaixo. Se inscreva no canal. Se você quiser que eu... Então, não se esqueça da minha live final de semana, cara. Não se esqueça da minha live que eu tava gravando live sábado e domingo. Beleza? Eu tava gravando de jogos antigos que vocês vão adorar, velho. Beleza? Então, eu vou tá trazendo um jogo que eu vi ali, mano. Que é top também. Não sei se eu vou tá jogando só do Nintendo 64 ou os outros games aí, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo, cara. Espero que você tenha gostado muito, beleza? E vai no vídeo lá de abaixar o emulador que vocês vão adorar. Beleza? Tchau. Falou. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha eu ali, rapaz. Vamos ver quem ficou no rank. Vamos ver quem ficou no rank, só. Já que a gente... A gente termina o vídeo aqui. Eu sou topzinho. Eu sou o proper no Mario Kart. Olha aí o primeiro lugarzinho ali. Meu Deus, que emoção. Ficou cair uma lágrima aqui no meu olho. Que top. O que será que eu vou ganhar? Olha o meu troféu ali. Olha o meu troféu ali. Olha o meu troféu. Olha ali o meu troféu. Olha o meu troféu ali. Olha o meu troféuzinho. Olha o meu troféuzinho ali. Vai pra quem, meu troféu? Vai pra quem, meu troféu? É, MCMU não vai pra ninguém. É, Oxi. Olha quem ganhou o troféu. Olha quem ganhou o troféu. Ai, cara, que emoção Muito da hora, mano É uma das primeiras vezes que eu tô jogando Mario Kart, cara E isso acontece, cara Então é isso Fica com... Até o próximo vídeo Assiste outro vídeo do canal aí Entra no canal, assiste aí, beleza? Então é isso Até o próximo vídeo Falou e nóis E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri